Bem-vindo a mais uma aula de nosso curso. Estamos convencidos que o tema em foco será de seu total interesse. Curso de Hatha Yoga em 17 lições, lição 5, concentração e atenção. Tópicos da lição 5, concentração e atenção. Dê pause e leia atentamente os tópicos que estudaremos a seguir ou veja a versão em PDF. Nessa lição vamos enfocar sobre o poder da atenção e da vontade. Atenção e sua importância para o autoconhecimento. A atenção é um sentido atrofiado em grande parte da humanidade. É preciso desenvolver a atenção para que tenhamos melhores resultados, tanto na nossa vida interna como também na externa. Existe a atenção interna, que é a auto-observação voltada para dentro de si, e a atenção externa, que é aquela voltada para o mundo exterior, para os objetos que existem ao nosso redor. A atenção é um fator essencial para desenvolver uma boa memória. Além disso, há capacidade de reflexão e de se beneficiar deste exercício, desta prática. Uma das primeiras tarefas que é de executivo da atenção é fixar em algo. O costume ou hábito de prestar atenção exclusivamente é a coisa que nos ocupamos e depois passamos para a análise. Existe a divisão da atenção. O ponto de partida fundamental é observar. Existe a função de observar algo e de também se auto-observar. Observar algo é uma função para fora de nós mesmos. E auto-observar é algo que direcionamos a atenção para dentro de nós mesmos. À medida que perseveramos na auto-observação de nós mesmos, o sentido da auto-observação íntima irá se desenvolvendo. Na filosofia oriental, vamos continuar focando na atenção, ou na divisão da atenção. Se queremos realmente avançar interiormente, teremos que ter a nossa atenção concentrada em algo que nos ajude a crescer interiormente. É impossível que alguém possa despertar a consciência esquecendo-se de si mesmo, identificando-se com algo. Aqui há uma prática de sujeito, objeto e lugar para que você faça, para desenvolver a atenção interna. Fazendo as perguntas, estarei fora de meu corpo físico? O que estou fazendo aqui? Onde estou? Enfim, auto-questionando. A íntima recordação de si mesmo é fundamental para um crescimento interno e para ter resultados melhores em qualquer coisa que façamos, tanto dentro de nós como fora de nós. Observar a própria maneira de falar, recaminhar, é fundamental para o autoconhecimento. A íntima recordação de si mesmo é algo mais do que analisar a si mesmo. É um novo estado de percepção, é um novo estado de consciência. Auto-observar-nos, nossa forma de pensar, falar, recaminhar com... Enfim, todas as atividades que fazemos é fundamental para o crescimento interno. Todo homem que desperta a consciência fez auto-observação. Yoga Prax 5. Vejamos agora os asanas. Padahastasana. Veja como praticar. Observe as figuras. Leia os tópicos. Confira os benefícios terapêuticos. Confira a contraindicação. Veja a contrapostura. Pristasana. A postura revirada. Veja como praticar. Observe o passo a passo. Tenha atenção na animação. Confira os benefícios terapêuticos. A contraindicação. Contra postura. Contra postura. Tikkonasana. Postura do triângulo. Confira o passo a passo de como praticar. Observe a animação. Confira os benefícios terapêuticos. Confira o passo a passo. Leia atentamente. Dê pausse se necessário. Confira as contraindicações. A contrapostura. Observe a animação. Mahamudra. Postura do grande gesto. Confira o passo a passo de como praticar. Observe a animação. Veja como praticar. Benefícios terapêuticos. Benefícios terapêuticos. Contraindicação. E também a contrapostura. Observe atentamente as fotos. Vakrasana. Postura da torção espinhal. Veja como praticar. Leia os tópicos. Confira os benefícios terapêuticos. Contraindicação. E contrapostura. Roteiro de prática semanal. Dê pausse e leia atentamente o roteiro de prática para uma semana. Veja os itens. Dê pausse e leia atentamente para praticar. Veja na próxima lição. Chacras e glândulas endócrina. Os sete chacras e vários outros tópicos. Te vejo na próxima aula. Até lá.